Vamos fazer um registro de uma situação que aconteceu no Hospital Conde Modesto Leal, aqui na cidade de Maricá, digna de filme de terror. Uma jovem foi ter um parto e fizeram um procedimento indevido, deixando a jovem bem prejudicada. Daqui a pouco nós vamos estar entrevistando ela para que vocês possam acompanhar essa verdadeira cena de terror, digna de qualquer filme de Hitchcock. TVC é a TV mais perto de você. TVC é a TV mais perto de você. Como eu já tinha anunciado, nós estamos aqui com a nossa amiga Leila Ferreira, moradora aqui na cidade de Maricá. Juntamente aqui com a sua mãe, com a sua irmã. E a gente veio conversar. Quando eu falo que o hospital é o hospital do terror, é o hospital da morte, o secretário de saúde acha que o Cantarelli está exagerando. O relato que vocês vão ouvir agora é digno de qualquer filme de terror. Primeiramente eu vou cumprimentar minha amiga, a Leila. Boa tarde, Leila. É um prazer estar assim, eu conversando com você numa hora triste, né? Mas eu sempre gosto de estar em contato com o povo, ainda mais nesses momentos difíceis que vocês passam. Então nós que somos o canal entre vocês e as autoridades responsáveis. Leila, conta pra gente o que ocorreu. Parece que você deu entrada lá no dia 4 do sete para sofrer um trabalho de parto, né? Você teve... o teu parto foi cesariana ou foi parto normal? Foi normal. Foi parto normal, né? Nesse parto ocorreu tudo dentro da normalidade ou se estendeu além do tempo normal? Não, o bebê nasceu normal, eu estranhei um pouco. Foi os 32 pontos que o médico falou que deu, não explico também o porquê. Creio que foi o corte. Eu achei estranho porque foi muito. Até toda minha mãe, todo mundo estranhou por ter sido tanto... Por que tantos pontos? Ele disse que foi 32 pontos. Eu achei demais. Até aí, quando ela fala assim que ela tomou os pontos, é porque quando não há passagem para o neném sair, o médico usa desse procedimento de abrir para poder dar passagem para o neném. Até aí está tudo normal. Agora, o que foge ao entendimento, o que foge ao modo, a técnica que é usada, foi justamente após o corte. Porque na sutura, costuraram ela toda, né? Costuraram ela e não deixando condição dela fazer as necessidades fisiológicas dela. É isso aí? É, isso mesmo. Ocorreu que quando eu... Assim que eu saí do hospital, eu fiquei em casa, fiquei sentindo muita dor ainda. Eu não conseguia ir ao banheiro, nem urinar, muito menos evacuar. Evacuar foi o máximo que eu não consegui mesmo. E eu sentia muita dor. E 15 dias depois do parto ainda, minha barriga era... Parecia de 7 meses. Ela não diminuía e era dura embaixo. Na região embaixo, ela era dura. E eu passei a ir ao hospital. Passei ao hospital para poder ser consultada para saber o porquê que eu não estava indo no banheiro. E o máximo que eles faziam era lavar estomacal. Qual foi o nome do médico mesmo que te atendeu, que fez a cirurgia, hein? Ah, foi o doutor Marcos. Doutor Marcos, né? Após a sua saída, que foi no dia seguinte, me parece que foi no dia 5, estão corretas? Isso, dia 5. Você começou a sentir alguns problemas, você teve febre, você começou a sentir dor. O que foi... Como é que foram os sintomas após a sua saída do hospital? Foi febre, eu tive febre. Minha mãe pensou que era por causa do leite, por causa do neném. Mas eu não sentava, eu não podia sentar. Eu tinha que sentar de lado. Ou usar a almofada para poder criar um jeito de poder sentar, poder dar mamar. Cuidado do neném, que eu não conseguia também dar mamar. Porque doía quando eu sentava, então eu ficava incomodada. Eu não conseguia ajeitar o bebê para poder dar mamar. E muitas vezes, sentar de lado, eu ficava tudo muito doído. As costas eram tudo muito doídas e eu não sentava direito, entendeu? Não podia. Aí você voltou no hospital, quantos dias depois que você teve auto? Uma semana depois, eu saí ao domingo, no domingo seguinte da semana eu voltei ao hospital. Uma semana você sem conseguir urinar e sem poder ir ao banheiro, é isso? Uma semana você sentindo dor, a febre aumentando, né? E após uma semana você retornou, o mesmo médico te atendeu ou foi a emergência que ele atendeu? Não, foi a emergência que me atendeu, foi o doutor Romeu, sendo que ele não foi me receber. O prontuário ficou em cima da mesa dele, a enfermeira veio até a mim, me perguntou o que eu estava sentindo, eu falei que não estava conseguindo ir ao banheiro. Ela levou o caso a ele, ele mandou ela voltar e passar uma lavagem só, ele nem me olhou. Mas você foi internada nesse mesmo dia ou te liberaram? Não, me liberaram porque ele achou que era só isso, ele não me olhou. Como ele não me olhou, ele não sabia o motivo das minhas dores. Ele me liberou, eu fui para casa e voltando em casa, as dores voltavam tudo novamente. Aí você, no dia seguinte, teve que retornar novamente ao hospital ou não? Eu fui, depois desse domingo, voltei na sexta, aí fui atendida pelo doutor David. O doutor David não passou nem lavagem estomacal, ele passou receita de remédios que pudesse ajudar o intestino. Só e voltei para casa de novo. Vocês estão entendendo aí, né, gente? Olha bem, né, eu estou tentando passar passo a passo aqui para que vocês possam saber da realidade, saber como o cidadão simples ou a pessoa humilde é tratado no hospital com o Modesto Leal. Porque se fosse uma pessoa com dinheiro, se fosse uma pessoa privilegiada, não iria ser tratada dessa maneira, que não quiseram ter o trabalho, nem examinar ela com mais cuidado para saber que havia um procedimento errado na operação. Quando foi que eles detectaram que esse procedimento foi errado, minha amiga? Foi quando eu passei mal em casa, uma terça-feira de manhã. A minha mãe me levou ao posto do Batiba e a doutora, a doutora Sandra, ela passou uns remédios porque ela não queria me ir para o hospital, porque ela achava que realmente iam fazer lavagem de novo e detectar uma infecção de urina, porque a minha perna esquerda estava inchada, então detectou que realmente foi uma infecção de urina. Ela achou que eles não iam levar a sério o procedimento, então passou o remédio para eu ficar em casa e pediu para eu retornar a ligação para ela, para saber o que se melhorou ou não no dia seguinte. Nesse dia, na terça-feira, eu dormi sentada no sofá, porque a minha barriga estava parecendo que era a barriga de oito meses de gravidez, de inchada, e me dava câimbra abdominal, eu tinha câimbra, eu não podia me mover. Eu dormi sentada com a minha mãe do lado, no sofá, esperando de manhã para a minha mãe me levar ao hospital, porque de madrugada eu não podia ir, não tinha como eu ir para o hospital. E de manhã, minha mãe retornou para a doutora e ela pediu, então, leva ela para o hospital para ver o que eles podem fazer, que eles têm que fazer alguma coisa por ela. Foi quando eu cheguei no hospital, fui atendida pelo doutor Romeu, aí ele veio na minha situação, minha perna inchada e minha barriga daquele tamanho, foi aí que ele foi me examinar, ele foi aí que ele detectou logo o coágulo, leaving.